E agora a gente vai com o João Fernandes, ele vai entrevistar a assistente social Suzana Ferreira, ela vai falar sobre a Semana Municipal da Sensibilização da Segurança e Saúde no Trabalho dentro da campanha Abril Verde, não é isso João? É com você. Isso mesmo, Albeniz e Reni, a gente já está aqui recebendo a Suzana Ferreira, que é técnica de referência da Vigilância em Saúde do Trabalhador, ligado à Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz, assim como a Secretaria de Saúde tem a Vigilância Ambiental, a Vigilância Epidemiológica, a Vigilância também em Saúde, a Secretaria também, desde algum tempo, passou a ter a Vigilância em Saúde do Trabalhador, que lida com as questões ligadas à segurança do trabalhador, a saúde do trabalhador, e a técnica de referência desse setor é a Suzana Ferreira, que a gente vai falar agora sobre a Semana Municipal de Conscientização da Saúde e da Segurança do Trabalhador aqui na cidade de Santa Cruz. Suzana, muito bom dia, obrigado por estar com a gente aqui na Rádio Santa Cruz, AEM. Eu que digo obrigado pelo convite para a gente poder apresentar pela primeira vez a Semana Municipal de Sensibilização, de Mobilização para a Segurança e Saúde do Trabalhador, que está acontecendo, iniciou ontem, do dia 25 até o dia 29. A gente sabe que o dia mundial é dia 28 de abril, nós teríamos um mês completo de atividades voltadas para essa temática, e aí a gente está tentando mostrar às pessoas por que esse dia, eu acho que a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar que nós tínhamos um mês voltado para a Segurança e Saúde do Trabalhador, e aí a gente iniciou em 2003, a nível mundial, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a partir de um acidente que houve na Virgínia, nos Estados Unidos, onde 78 mineiros foram mortos, então, a partir disso, a OIT criou o Dia Internacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, e o Brasil, a partir de 2005, a partir de uma lei, acho que é 11.121, se não estou equivocada, criou nesse dia, e aí o mês, porque o dia 7 é o Dia Nacional de Saúde do Trabalhador, aliás, de Saúde, dia 7 de abril, e o dia 28 é o Dia Internacional voltada para essa área. E aí nós temos várias atividades, iniciou ontem, nós tivemos uma panfletagem aqui no município, para que as pessoas começassem a ter esse entendimento do que é essa semana, e aí a gente começa, como a nossa secretária diz, de forma embrionária, falando um pouquinho sobre, para as pessoas entenderem o que é isso. E aí a gente vai ter várias atividades, hoje, a partir das 8 horas, está iniciando uma capacitação no auditório da Miguel Lula, com a USARP, que vai fazer um trabalho integrado das vigilâncias, para falar sobre essa interface, a importância de trabalhar as quatro vigilâncias, como você falou, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental e vigilância em saúde do trabalhador, coordenado pela vigilância em saúde. E aí nós temos amanhã uma capacitação com a empresa, apresentando para os coordenadores, aos técnicos das referências da saúde, os dois programas, que é o programa de gerenciamento de riscos e o programa de controle das doenças ocupacionais. E foram dois programas que o município elaborou, veio uma equipe para identificar no município quais são os riscos encontrados no ambiente de trabalho. E aí a gente está com esses dois programas, que foram só elaborados, mas que serão implementados a partir de então, a partir de agora, a gente vai ter todo esse cuidado com os riscos ambientais. A gente inicia com a questão da saúde, mas que a perspectiva é de que se volte para todas as áreas do município, para todos os profissionais do município, para que esses programas a gente consiga atingir todos os profissionais, tanto da área de saúde como das outras áreas. E aí a gente tem quarta, na quarta noite a gente vai ter atendimento médico, com atendimento psicológico, a gente vai fazer uma atualização vacinal dos profissionais de saúde, que acontecerá no centro, na unidade básica de saúde do centro, a gente vai estar com esses profissionais lá, inclusive fazendo vacinação na quarta e na quinta noite. Na quinta-feira, durante o dia, a gente não vai ter nada, porque vai ter a conferência de saúde mental. E na sexta a gente vai ter o encontro com os profissionais da área administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, inclusive a secretaria na sexta vai estar fechada, a gente já vem desde ontem avisando aos usuários, inclusive essa parada é para que os profissionais se qualifiquem, para que eles possam ter um atendimento melhor aos profissionais. Então, assim, a paralisação do não atendimento, a gente pede até que os usuários compreendam, mas é para a melhoria desse atendimento do usuário. Então, a gente vai ter toda essa semana com essas atividades voltadas para a saúde do trabalhador, é a primeira vez que a gente realizar isso, a gente está ainda de forma, ainda com ações de forma pontual, porém a gente pretende ter uma política voltada para a saúde do trabalhador. Já tem um processo de discussão na CISTE, que é a Comissão Interna de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, então já tem algumas discussões com alguns profissionais da FACIS, a gente pretende discutir, dialogar sobre essa política de saúde do trabalhador no município. Certo. Você estava falando que esse setor é um setor criado recentemente no município, para atender essa demanda, ajudar a evitar a exposição do trabalhador no ambiente de trabalho, aos riscos de acidentes. Mas já existe, por parte desse setor, o levantamento de dados que mostrem os números dos últimos anos de acidentes aqui em Santa Cruz, e como é que é feita essa notificação dos acidentes no trabalho aqui na cidade? É possível saber? É sim, a gente tem... A notificação é feita pela Vigilância Epidemiológica, a notificação se faz no atendimento, que seja no atendimento de emergência. No caso, a Luísa Bezerra, quando o profissional chega lá, é necessário que o médico que faça o atendimento notifique se é um acidente de trabalho. E aí, a partir dessa notificação, é feito, é contato na Vigilância Epidemiológica do núcleo do hospital, que repassa para o núcleo da Vigilância Epidemiológica Epidemiológica de uma forma geral. E aí, a gente tem, sim, alguns casos de notificações. Segundo a Vigilância Epidemiológica, a gente tem uma notificação, um número de casos de mais de 100 casos até 2016, de acidentes graves, como também acidentes biológicos, que são os acidentes... de matérias biológicas, que são os acidentes acontecidos na saúde. E aí, a gente tem, até 2021, que foi quando a gente consegue apurar em cerca de 77 casos. Então, assim, a gente sabe que a notificação, ela ainda é um processo frágil, né? A gente ainda não tem uma notificação fidedigna, porém, a gente vai trabalhar, né? A gente já, também, já conversou com o ZARP para que a gente possa fazer uma qualificação nesse sentido, né? de como notificar, de como visualizar o profissional como trabalhador de saúde. Que todo mundo... Na maioria das vezes, os casos, você chega no hospital, mas você não é visto como trabalhador, né? Então, você tem que chegar lá e o atendimento tem que identificar qual a sua profissão, você trabalha em que. Foi acidente de trabalho? Então, a gente vai trabalhar nessa perspectiva de que o profissional, ele seja visto como profissional da área de... Como profissional, né? Para que seja notificado corretamente. E aí, o público desta Semana Municipal de Sensibilização, né? Segurança e Saúde no Trabalho, público-alvo, todos que atuam nas mais diversas profissões, né? Que esteja agora acompanhando aí, de forma ele pode participar. e os patrões também é um público-alvo, até... É uma demanda também deste setor? É sim, é sim. A gente... Eu acho que tem que... Quem mais tem que se sensibilizar nesse processo é o patrão. Inclusive, eu esqueci até de falar, nós vamos fazer também um trabalho e aí, entre os outros usuários, os outros profissionais que não especificamente da área de saúde, então, a gente tem dia... Amanhã... Não, na verdade, hoje, à tarde, às cinco horas da tarde, a gente vai trabalhar com os profissionais ambulantes, especificamente aqueles que estão na área de alimentação. Então, a vigilância sanitária, com o técnico de saúde do trabalhador, vai estar com esse pessoal falando sobre alguns riscos. porém, a gente já vem realizando ao longo de 2020 até agora, algumas ações, elas são um pouquinho pontuais, porém, a gente já vem desenvolvendo, junto com a vigilância sanitária e com a vigilância ambiental, a gente vem desenvolvendo, a gente já fez trabalho com as coxureiras, nós fizemos trabalho com os catadores de produtos recicláveis, a gente fez trabalho com os pescadores, então, a gente trabalhou grupos específicos nessa perspectiva, de orientação, principalmente para os patrões, quais são os, para que se tenha um ambiente de trabalho saudável, então, eu preciso ter uma cadeira bacana para que eu possa fazer um trabalho legal, qual é esse meu ambiente? Então, a gente já vem fazendo essas ações desde 2020 até agora. Muito bem, a gente quer agradecer, uma coisa interessante é que a gente costuma ouvir muito falar em segurança do trabalho, né? até os cursos voltados para essa área frisam muito isso, né? O curso de segurança do trabalho, e hoje a gente está falando em saúde também, porque além da segurança, é uma questão de saúde, né? E saúde pública, e esse setor atende essa demanda e busca essa sensibilização aí de todos, né? como a Suzana bem falou, como a Suzana bem falou, não apenas o trabalhador, mas os patrões também devem ficar atentos, né? E estar preocupados, estarem preocupados também com a segurança dos trabalhadores que atuam aqui na cidade de Santa Cruz, nas mais diversas profissões e funções aqui em nossa cidade. Suzana, nós queremos deixar lá à vontade, agora para as considerações finais, enfim, é vontade. Eu que agradeço, né? Em nome da Prefeitura Municipal de Santa Cruz, em nome do prefeito, Ivanildo, da secretária Cássia Penha, né? Que tem se sensibilizado, né? Também é uma questão de escolha, né? De vontade, né? É preciso ter essa sensibilidade dos gestores para que a gente possa trabalhar nessa perspectiva de saúde do trabalhador, como você falou, a gente vai falar muito de segurança, mas a gente precisa também trabalhar a questão de saúde, como é uma coisa muito específica do trabalhador, então tem que ter um olhar sensível para esse tema. Então, eu que agradeço a participação, eu que agradeço a Rádio Santa Cruz por nos dar essa oportunidade de a gente poder discutir um pouquinho sobre esse tema. Muito obrigada. Muito bem, então a gente agradece mais uma vez Suzana Ferreira, que é a técnica em referência deste setor importante aqui da Secretaria de Saúde, a vigilância em saúde do trabalhador, né? falamos aí, então, portanto, sobre a semana de sensibilização de segurança e saúde do trabalhador que está em curso, vai até sexta-feira essa programação com diversas ações voltadas, buscando justamente essa sensibilização. O apoio técnico é de Chagas Costa, João Fernandes, é com você aí dos estúdios da Santa Cruz, aí, meu Benício, Reni, primeira hora. João, obrigada aí pelas informações, nessa entrevista com a assistente social Suzana Ferreira. Tchau,